Não use esta medalha milagrosa, é um ataque maçônico que está contaminando muitos. Atenção meus irmãos, existe uma falsa medalha milagrosa, vocês sabiam disso? Prestem atenção no que eu vou explanar para vocês aqui agora no canal, porque é algo muito sério. Então, a maçonaria está à tona, falsificando a verdadeira e autêntica medalha milagrosa. Era 18 de junho de 1830, quando a irmã Catarina Labourret teve a primeira aparição da Virgem Maria. E ela disse, Então pulei para me aproximar dela e ajoelhei-me nos degraus do altar, com as mãos apoiadas nos joelhos de Maria. O momento que passei assim, foi o mais doce de toda a minha vida, diz a vidente Catarina Labourret. No dia 27 de novembro do mesmo ano, então, enquanto rezava, a irmã Catarina viu aos poucos, sob seus olhos, a imagem que todos nós conhecemos hoje de Nossa Senhora Impressa na medalha milagrosa, com a inscrição, Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. As instruções de Nossa Senhora foram claras e simples. Faça uma medalha conforme este modelo. Aqueles que carregarem com fé, receberão grandes graças. Então, meus irmãos, essa que vocês estão vendo aí na tela, é o modelo verdadeiro da medalha milagrosa. Vocês estão vendo aí Nossa Senhora no centro da medalha, coroada com as doze estrelas. Ao redor, em francês, está Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Abaixo de Nossa Senhora tem um globo terrestre, ela pisando a serpente do mal. E abaixo da serpente tem o ano, que foi o ano da aparição, 1830. E o verso da medalha está aí. As doze estrelas, o símbolo de Cristo, que é a cruz, e o M de Maria, e os sagrados corações de Jesus e Maria. Esse é o verdadeiro modelo da medalha milagrosa. Prestem bem atenção, no final do vídeo eu vou mostrar o modelo que a maçonaria está impondo, falsificando a verdadeira medalha milagrosa. E a gente, meus irmãos, precisamos ter cuidados. Eu preciso ter cuidado com o que eu estou passando para vocês, porque isso é sério. Isso é sério, meus irmãos, isso não é brincadeira não. Então, a gente precisa ter cuidado. E no final do vídeo eu vou mostrar qual é a medalha que os maçônicos estão implantando e falsificando a verdadeira medalha de Nossa Senhora das Graças. Preste atenção que eu vou falar no final do vídeo. Continuando aqui, então. Desde então a medalha milagrosa tem sido distribuída por todo mundo. Como a gente já sabe disso. Eu sou apóstolo da medalha milagrosa. Eu já disse para vocês aqui. Eu faço parte desse movimento aí junto com o padre Gabriel Vilaverde. E eu distribuo e conheço bem a espiritualidade da medalha milagrosa. Mesmo em momentos de grande aflição espiritual e muitas epidemias, nunca deixando de ocorrer inúmeros milagres e verdadeiros milagres. Ou seja, realmente, quem usa, meus irmãos, a medalha milagrosa alcança muitas graças de Nossa Senhora. Muitos milagres. Eu estou falando aqui para vocês isso. Eu estou aqui arrepiado. Porque é verdade. Eu mesmo, Emílio, já recebi muitas, muitas, muitas graças de Nossa Senhora da medalha milagrosa. E graças diárias, meus irmãos, porque Santa Teresinha já dizia, tudo é graça. Até aquelas pequeninas coisas que acontecem no nosso dia a dia é graça. E eu vou mostrar para vocês agora qual é a medalha que a maçonaria está implantando aí, enganando os fiéis católicos da igreja romana. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essas informações aí, né? E com essa tal medalha milagrosa da maçonaria. Preste bem atenção. Infelizmente, né, irmãos? A falsa medalha milagrosa está correndo aí por aí, né? Só Deus sabe por onde está, nas mãos de quem, com quem estão essas medalhas. Infelizmente, já faz algum tempo que essas medalhas circulam, né? E essas medalhas são falsas. Não é a verdadeira medalha. Que carrega um simbolismo maçônico absolutamente a serem eliminadas de nossos objetos sagrados, né? O Papa condena a maçonaria. Você que é católico, apostólico, romano, não pode entrar nesse absurdo, né? Porque isso pode até levar você para o inferno, né? Não é por erro, não é porque eu estou aqui falando para vocês. Então, a partir desse momento, vocês não tem como errar, não, né? É preciso ter cuidado. Por quê? Para não correr o risco de levar consigo uma medalha milagrosa amaldiçoada pela maçonaria. É bom observar cuidadosamente, meus irmãos, do que é relatado assim e compará-lo com a imagem que a própria Nossa Senhora confiou à vidente Catarina Labourret. Bom, existem algumas indicações úteis sobre a falsa medalha e eu vou dizer para vocês agora. Então, trago para vocês aí, como vocês estão vendo na tela, a verdadeira medalha, né? Que está onde tem conforme e a falsa medalha onde está não conforme, tá? Então, eu vou explicar, explicitar o que está acontecendo aqui para vocês. Bom, a falsa medalha tem as estrelas com seis pontas, mas também com cinco e dispostas de forma diferente em relação à original, tá certo? Então, vocês podem observar aqui a verdadeira medalha, como está, as estrelas estão conforme, né? E as estrelas da falsa medalha não estão em conformidade, estão, né? Umas têm cinco pontas, outras têm seis pontas. Vocês podem observar aí na tela que é isso mesmo, tá certo? Então, assim, estão expostas de forma diferente em relação à medalha original, a medalha que Nossa Senhora deu em visão à vidente Santa Catarina Labourret. Também o M tem uma posição diferente, símbolos maçônicos. Aparece nos corações o time e a bússola, tá? Além disso, a espada que deveria atravessar o coração de Maria é movida para trás. Ou seja, a cruz e o M são presos ao contrário. Vejam bem, preste atenção aí na medalha milagrosa, a falsa e a verdadeira. A cruz, né? Estão presos ao contrário, né? E tem também as estranhas bordas afiadas. Preste atenção aí nas bordas da medalha falsa, que tem as bordas afiadas aí. Não está conforme a verdadeira medalha. Na medalha falsa, atenção, é o dado mais óbvio. Na cruz aparece uma estrela de seis ou cinco pontas. Preste atenção aí na cruz, né? Aparece uma estrela de cinco pontas e outra de seis pontas. Aí é bem visível para vocês observarem. Símbolo de quem? De Lúcifer, que domina o Cristo. Veja só, minha gente, que grave, né? Isso é muito grave. Preste atenção aí no que eu estou falando, para depois dizer que eu não avisei. Preste, aproveitem, peguem logo, se você usa a medalha milagrosa, aproveitem e façam logo uma observação aí na sua medalha. Se tiver essas características, já jogue no lixo, que não é a verdadeira medalha, tá certo? Jogue no lixo porque não é a verdadeira medalha. A verdadeira medalha já está explícita aí, como já mostrei antes, tá certo? As medalhas falsas são absolutamente destruídas, tá certo? É preciso destruir a medalha falsa, tá bom, meus irmãos? Então fica essa característica, vocês podem ver aí, tá? Observem, vejam os sagrados corações de Jesus e Maria na medalha da maçonaria, e vejam os corações de Jesus e de Maria na verdadeira medalha, como são diferentes. Tá vendo? Algo muito estranho, né? Cuidado, prestem atenção, opa, prestem atenção. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas, não, porque as pessoas precisam saber, e se você não compartilhar e outras pessoas estão no erro, você vai ser culpado, viu? Vai ser culpada, né? Porque eu estou passando aqui um ensinamento certo, e esse vídeo precisa ser compartilhado, né? Porque, meus irmãos, imagina, né? As pessoas aí que são devotas de Nossa Senhora das Graças, da medalha milagrosa, estão andando com a medalha falsa, a medalha da maçonaria. Veja só que perigo, né? E podem ver, logo no final da medalha, né? Vocês estão vendo aí a verdadeira medalha, onde tem conforme, né? E a falsa medalha, onde tem não conforme. Logo abaixo da medalha, né? Dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, tem feito um... Eu não sei que simbolismo é esse aqui, eu não consigo identificar isso, mas pode ver que na verdadeira medalha não tem esse risquinho aqui, né? Na estrela, né? Pode ver que essa última estrela aqui de ponta tem seis pontas de estrelas, e na verdadeira medalha não tem essa estrela, tá certo, meus irmãos? Então é preciso ter muito, muito cuidado mesmo. Preste atenção para vocês não estarem envolvidos aí com essas coisas. Compartilhe e deixe sua curtida, porque essa informação é de extrema importância, tá certo? A gente não pode, meus irmãos, deixar isso para trás, porque com certeza pode ter muitas pessoas aí que estão andando com a falsa medalha da maçonaria. Compartilhe essa informação, deixe sua curtida e comente aqui para que o YouTube recomenda esse vídeo que é urgente para nossos irmãos e irmãs. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica aí esta dica. Fica aí 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 Se inscreva no canal Convide mais pessoas Curta, compartilhe e comente Nossa Senhora Jesus te chama Faça parte do canal Aqui é uma família Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí